Muito boa noite telespectador da TCM, o seu canal 10 do programa Destaque Imobiliário. Estamos no ar hoje com exclusividade, desembarcamos em Fortaleza, capital do Ceará, nosso estado vizinho, terra de Raquel de Queiroz, olha, terra do humor, é, Chicanísio, Tom Cavalcante, Adamastopitaco. Hoje viemos para levar para você com exclusividade o segundo salão imobiliário do Ceará, esse salão que tem expressão a nível nacional. Você vai conferir com detalhes a partir de agora, está no ar o programa Destaque Imobiliário. Aqui no centro da Convenção de Fortaleza, onde acontece o segundo salão imobiliário do Ceará, a gente vai conhecendo os empreendimentos, o preço do metro quadrado, os diferenciais na construção, e a gente chega aqui no estande, onde tem essa maquete belíssima, muito ampla, e o corretor Emanuel Rocha, da Escala Imóveis, vai nos apresentar esse empreendimento que se chama Smiley. Smiley, feito para você sorrir, né? Isso é um condomínio de, são cinco torres, apartamentos de 57 metros quadrados até 86, e os duplexes de 140 metros quadrados. Quantos quartos, Emanuel? Nós temos de dois e três quartos, sendo um suíte. Aí são quantos apartamentos por andar? São cinco apartamentos por andar. O preço do metro quadrado aqui em Fortaleza? Está em torno de 3.500 reais nesse condomínio. O bairro que está localizado esse imóvel? Seis Bocas. Seis Bocas, né? Então, o prazo de entrega desse empreendimento, Emanuel? Em julho de 2010. Geralmente, essas incorporações, elas têm um prazo de entrega de em torno de quanto tempo? Varia entre dois e três anos. Então, esse já está quase... Esse já foi vendido praticamente todo na planta, né? Então, a gente só temos com poucas unidades, em torno de 20 unidades. Então, corra para vir. O acabamento desse empreendimento, ele é o piso cerâmica, como é que é? Ele é cerâmica e tem também no porcelanato, né? Os duplexes são no porcelanato e os apartamentos na cerâmica. Então, um metro quadrado do duplex, ele é diferente dos demais? O duplex é em torno de 3.500 reais. 3.500 reais. Ele garagem para quantos carros, quantos elevadores? Todos têm elevadores. A garagem aqui são para três a dois carros. Ótimo. A área total, Emanuel, de quantos metros quadrados? Ela tem 15 mil metros de área de lazer. O preço do metro quadrado de um empreendimento como esse na Odeota, varia em torno de quanto? 5 mil a 6 mil reais. Então, o poder do fato de ser na Seisboca, ele cai um pouquinho, viabilizando em torno de 3.500, né? 5.000. O mercado imobiliário em Fortaleza, como é que ele se encontra agora? Hoje está muito bom, né? Está tendo muita procura. A gente está vendendo muito, em torno desse lançamento que a gente tem. Está muito bom. A construtora é daqui de Fortaleza? É, Magna, construtora Magna aqui de Fortaleza. Vocês estão participando do salão pela primeira vez? Não, a gente já está aqui há mais 2, 3 anos. Obrigado, né? Então, Tô Jô e Emanuel, obrigado pela atenção. Até aí você conferiu um pouco dos dados do mercado imobiliário aqui de Fortaleza, no segundo salão imobiliário. Nós temos a satisfação de conhecer uma das grandes imobiliárias do Brasil. Olha, são 75 anos de operação. Uma das gigantes de São Paulo, agora com um trabalho de expansão em todo o Nordeste. Já tem Natal aqui em Fortaleza há dois anos. São um total de 6.000 corretores de imóveis. Eu falo, claro, da Lopes. E aqui ao meu lado, nosso amigo William Nippon, ele que é o diretor de operações de Fortaleza e também de Natal. É uma satisfação muito grande ter vocês aqui. E a gente, nosso intuito é aprender com vocês, até porque é um exemplo para todos nós. Vocês estão com 17 incorporadores, 17 empreendimentos em exposição aqui no segundo salão, né? Exatamente. Nós estamos hoje com 17 empreendimentos em exposição aqui. Hoje, em nossa prateleira, vamos falar assim, nós temos mais de 30 produtos em vendas, em comercialização. E aqui na feira, especificamente, nós estamos com 17 parceiros, 17 empreendimentos sendo expostos. Há pouco tempo que vocês estão no mercado em Fortaleza, mas como a experiência, a bagagem, ela vai contar na ascensão, no crescimento. Vocês já estão com mais de 100 corretores aqui na Lopes em Fortaleza? É. Números exatos, fechados na semana passada, nós estamos com 203 corretores em Fortaleza e cerca de quase 50 corretores em Natal. Desses 203, vamos falar assim, fora os 203 corretores, nós temos um corpo gerencial, coordenação, todo staff. Então, aqui em Fortaleza, nosso time todo tem cerca de 240 pessoas, vamos para se envolver. 240 famílias que a gente trabalha junto, né? Nipo, nós estávamos falando sobre a preocupação da qualificação profissional, do treinamento, do nosso capital humano, que é o nosso maior recurso. Você até falou, nós não transformamos madeira em cadeira ou em mesa, né? Nem ferro em carro, nem geladeira. Então, a grande oportunidade que nós temos é de transformar a vida das pessoas, sejam nossos corretores, nossos parceiros internos, né? Sejam os profissionais que trabalham nas construtoras, que têm a possibilidade de expandir mais negócios, mais empregos, bem quanto a vida dos compradores, que têm a oportunidade de fazer um bom negócio e adquirir o sonho de todo mundo, que é a casa própria, né? Mas eu puxei nesse assunto porque vocês têm uma universidade para a qualificação dos profissionais que trabalham no mercado imobiliário. Isso. O nosso modelo, né? Até a base começa pelo sul, a gente tem um modelo que a gente chama de Unilopes. Então, o mercado, de quatro anos para cá, ela expandiu muito rápido, está crescendo muito rápido. E aqui no Ceará não está de frente, o mercado 2010 parece que tem tudo, mostra tudo para ser um mercado muito forte. E para isso, a gente precisa de mão de obra. E mão de obra qualificada porque o cliente exige mais o preparo do profissional, ele vem mais informado com a internet. Então, a nossa equipe tem que estar melhor preparada. E para preparar, nada melhor do que a gente criar todo um recurso interno de formação de pessoal. Então, no sul, nós temos um modelo chamado Unilopes, que é uma universidade corporativa, vamos falar assim, em que a gente incentiva todo o desenvolvimento interno. Esse processo já começou aqui em Fortaleza. Em novembro, nós fizemos a primeira imobiliária aqui em Fortaleza com RH efetivamente implantado. E junto com o nosso RH, a gente está desenvolvendo, nós temos um programa de integração, que a gente dá boas-vindas. É uma semana de invenção em treinamento. E aí a gente tem um programa para os estagiários, né? De TTI, que é de técnico de transação imobiliária. Nós temos um programa de qualificação para aqueles que já têm crescimento, mas precisam se atualizar em vendas, em técnicas de neolinguística, técnicas de negociação, até de mercado em si. E nós estamos agora entrando com um programa de gestão imobiliária, que direciona mais para o staff, em que busca formação mais em negócio. Não só no processo de vendas em si, mas como gerir um negócio no mercado imobiliário. Então nós temos esse programa, e aí a gente teve até ontem a presença do pessoal da FACET, e a gente está vendo a possibilidade de fechar uma parceria com eles, com foco na formação de profissionais aqui, de qualificação, né? Profissionais nós temos, temos que qualificar constantemente esse pessoal. E a ideia internamente é a gente criar essa Unilopes, por consolidar a Unilopes aqui em Natal também. Hoje a Lopes está presente em quantos estados brasileiros? É, na realidade a gente está em, vamos falar assim, 14 pontos, né? Quer dizer, são 13 estados e o Distrito Federal, né? O mercado está bem muito forte. E a gente fez esse programa de expansão até fevereiro de 2008. Estabilizamos agora, e vamos ver, com o mercado reativado, muito forte, como está mostrando, é capaz que a gente comece a dar asas de novo a novos mercados, tá? Agora vocês já escutaram algum comentário sobre o mercado imobiliário de Mossoró? Ah, com certeza. Como eu estava comentando aqui em off, o mercado de Natal, para nós, nós já estamos na capital, em Natal, e com certeza o mercado de Mossoró é muito importante. Logo, logo a gente deve estar chegando lá, né? A gente está consolidando, vai, consolidamos já em Fortaleza, né? Já consolidamos aí com a abertura da sede em Natal, e Mossoró fica bem geograficamente no meio das duas cidades. Então, tá, a Mossoró, para quem trabalha no mercado imobiliário, já sabe como é que está o mercado lá, está um mercado forte. Então, sem dúvida, uma empresa como a nossa tem interesse de estar lá. Agora, Nipon, trazendo um pouquinho para a realidade do salão imobiliário. Você é acostumado a participar do salão em São Paulo, com a dimensão extraordinária, o maior salão do Brasil. O que é que você está achando desse salão imobiliário aqui em Fortaleza? Eu acho que sim, cada vez mais. Nós tivemos, no ano passado, quando nós tínhamos acabado de checar, não deu tempo da gente entrar, esse ano a gente já entrou. A gente acredita tanto nesse mercado e tanto no potencial do mercado aqui de compra do Ceará, que o nosso stand é o maior stand do salão imobiliário. Nós ocupamos aqui 300 metros quadrados, então fechamos essa parceria com a organização. Então, entramos em cima da hora, vamos falar assim, mas nós conseguimos contratar o maior espaço, por isso chama de Mundo Lopes, dentro do salão imobiliário. Agora, transformando a expectativa, a meta de vendas em valores, vocês estimam vender quantos imóveis, quantos mil? Bom, como em vendas, como um bom profissional de vendas, a gente normalmente não gosta de falar em números, a gente só fala que a gente quer vender o máximo possível. Então, a gente, como diz, não mostra muita carteira para o concorrente, não. Mas os números são muito positivos. William Nippon, agradeço seu carisma, sua atenção. Mossoró estará de braços abertos para receber a oportunidade. Um japonêsinho lá chegando em Mossoró para começar as atividades da Lopes, com certeza.